Fala galera! Seja muito bem vindo ao canal Leandro Luiz! E vamos aqui para mais uma Gameplay. Uma Gameplay de Street Fighter 2 The World Warrior. Onde vou tentar bater o meu recorde que é 16 minutos. Meu recorde atual, porque eu já consegui zerar esse Street Fighter com um tempo menor. Mas como estou voltando a praticar, vou colocar o cronômetro preparado para iniciar daqui a pouco. Vamos lá! É no emulador de Super Nintendo. Vou escolher o Ken e está valendo. Comecei a marcar aqui. Espero que vocês gostem. Sejam bem vindo ao canal. Muito obrigado pela inscrição de vocês. E quem não é inscrito, muito obrigado também pela visualização. Vamos lá! Já começou a defender. Ela já começou querendo me embaçar. Não deixando eu zerar no meu menor tempo. Vamos lá! 50 segundos. Tinha que tentar de primeiro baixar no 80. Mais ou menos. Faz um tempo que eu não jogo Street Fighter. Quem acompanha o canal tem visto que eu tenho jogado bastante. É o Mortal Kombat. Então... Nossa! Dei dar um Shoryuka e ela me agarrou. Vamos lá! 68? Tá bom! Tem uma luz aqui no meu rosto que atrapalha. Eu fusco um pouco aqui e ia jogar. Opa! Tem que acelerar essa corridinha aqui. Cadê? Vai ir rápido! Brasil! Vamos lá! Blanca! Galera! Apla! Galera! 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 Eita! Galera! Eita! Eu acho que é o Shoryuka ahim! Galera! Galera! Está iniciando. Falando tem pico quando eu não jogo. Deve ter uns 10 dias quando eu jogo Street Fighter. Vamos tentar... Ai não... Podia ter exterminado ele antes de... Antes dos 80 segundos... Quando ele bolou eu tentei dar um combo e errei... O Shoryoken... Todos esses 30 segundos faz diferença... 20 segundos no final... Ainda mais que eu estou jogando com o Kane... Que não é tão eficiente para quebrar o carro... Ai não... Pensei que ele tinha bolado naquela hora... Aí eu fui para cima dele... Eu já fiz um tempo muito bom... Eu vou tentar alcançar esse tempo... Para falar para vocês... Mais para frente... Em Street Fighter... Mas é na época que eu não gravava... Entendeu? Prefect... Eu jogava e... Em casa... No Super Nintendo... E aqui eu estou jogando... No emulador de Super Nintendo... E com um joystick... Que parece até no Playstation... Estou jogando no analógico... Inclusive... Engraçado que Mortal Kombat... Eu jogo mais no... Direcional mesmo... Quase que ele me acerta... Ai... Me acertou de longe... Vocês viram? De longe... A banda dele... Depois do... Do... Ah... Assim não dá... Né Gailo? Ele está querendo vir só de bandinha... Mais um ele vai... Poxa... Não consegui um bom tempo... Tem um menino que se inscreveu no canal... Um inscrito... Agora eu esqueci o nome dele... Não sei se é Mateus... Acho que é Mateus... Ele... Pediu para eu zerar com Gailo... E eu vou zerar para você, tá? Qualquer dia desse... Deixa eu tentar bater meu record aqui... Acho que ele bolou... Ah... 78 é um bom tempo... E aí... É Mateus... Acho que é Mateus sim... Muito obrigado, tá? Por se inscrever no canal... Comentar... Ele me segue lá no Instagram também... E ele gosta muito do Gailo... Do Guilhe, né? Eu vou zerar qualquer dia com Guilhe... Vou tentar ser rápido aqui, tá pessoal? Porque a gente perde tempo nesse bônus também... Como falo... Já falei... O Ken... Não é um bom... É... Lutador, né? Personagem aí... Para você quebrar o bônus stage aí... É... Eu estou jogando com o Ken... Porque é um dos meus... Preferidos, tá? Que eu mais gosto... Deu sim agora... Eita... E aí... Não dá, deu sim... Eu tentei dar o soquinho... Eu dei o soco fraco, vocês viram... Mas não pegou nele... Estou muito longe... Está de helicóptero... De novo... Nossa... Ele abaixou... Ele saiu do helicóptero... E abaixou... Eu podia ter dado o balão... Que ia talvez o sangue dele todo... Eu estava afastado... Eu dei o helicóptero... Mas tem um personagem... Eu acho que é o Delcine mesmo... Que você consegue prendê-lo no helicóptero... Ah, viu... Eu ia dar o Shoryu... Que ele tirou, cara... E os caras... Não aceitam combo não, cara... Está no livre intermediário... Acho que eu falei já, né... No livre intermediário... Ryu... Estou vendo aqui o tempo... Tem que ser mais rápido, né... Ryu não, é o... É o Honda... O Honda vai me embaçar, cara... Pior que se eu pular para cima dele... O que pode acontecer... O dele me dá um corta-pão... Oxa... Nossa... 35... Muito pouco tempo... Muito pouco... É tão ruim... Quando você tem a oportunidade... Você não consegue... Vencê-lo... Você tem a oportunidade... De exterminá-lo... Eita... É... Não foi um... Não foi um tempo muito bom não... Para vencer do Honda... Mas o Honda... Realmente... Ele é... Meio chatinho... De você vencer rápido, né... É... Tirando a... Não vamos comparar, né... O meu vídeo aqui... Eu jogando... Com certos vídeos... Que a gente tem aí... Às vezes... Que a galera vê que... Que a máquina... Nunca tira nem sangue do cara... Entendeu... Eu já vi magia... Passando por... Por dentro... E não tirar sangue... Bola não, cara... O Ryu não bola não... Então assim... Eu não vou comparar... Com os vídeos que eu assisto... Não é recado para ninguém... Aqui... Porque são vídeos internacionais... Tá... Que o cara ganha... Todo mundo de perfect... E você vê... Que a máquina... É certo chute... E não tira sangue, né... Eu cometi um erro... Aqui agora... Que pode custar... Pode custar o round... Ó... Morre! É melhor vencer... De 53 segundos... E com vital 200... Mais ou menos aí... 700... Até que tá bom... Do que... Ir pro... Do que ir pro... Do que perder... Ir pro terceiro round, né... Que é uma perda de tempo também... Cara... O Balrog... Vamos lá... Eu já falei pra vocês que o Balrog... Ele quando começa... A vir com uma sequência... De chute... É complicado... De chute... Não... De chute... De chute... Ó... Ó... Vocês viram... A quantidade de sangue que ele tirou... A gente pensa que o Balrog... É um personagem fraco... Não é... Não é... Então... Prefiro manter a distância... Ó... Ó... Será que ele bolou... Não bolou... Não bolou... Ó... Não podia ter errado... Não podia ter errado... Porque... Basta pegar uma sequência dele ali... E aí... Seria... Seria o sangue todo ali... Tá... Eu já vi pessoas... Em campeonato... Jogando com o Balrog... Né... Através de vídeos do Youtube... Campeonatos Internacional... E o... E o cara foi muito... Eficiente... Com... O Boroli... Cara... É difícil quebrar esse carro com quem? É... Tem que ficar um soquinho aqui... No Street Fighter 2,5... Já dá pra ele quebrar com chute... Então... Isso faz eu perder uns 10 segundos... Mais ou menos... Né... Aí... Consegui... Mas... Se fosse só com chute... Quebraria... E bota uns 10 segundos pra frente... Espanha... Não... Ela vem... Na grade... E eu errei... O Shoryuke ainda... Eita... Defendi... Já era... Puxa vida... Esse tempo dele... Vai me custar aí... Vai me custar... Esse round... Não tinha perdido nenhum round até agora... E tava com o jogo bem dizer ganho... O Shoryuke... O Shoryuke... AGENTEM! Aroake... Aroake... Tchaaa... 18 segundos... E... Perdi um round... Puxa vida... O Taco jogo ganha naquele outro round... Vai me custar um tempinho aí. É, o jogo ganha. Vai custar uns 70 segundos para poder zerar. O Perlamos foi perfeito, né? Vamos lá, o Sagat. Tentar ganhar o Sagat rápido, né? Vamos ver. Eles são os bosses, né? Como diz meu sobrinho. Então vamos ver se eu consigo vencê-lo rápido. Será que ele bolou? Tchau. Não vou nem olhar o tempo, pessoal. Quanto tempo está aí? Olha, se fosse a máquina, eu tinha pecado. Ih, ficou bolado que eu dei o Shoryuki. Nossa, demorou 38 segundos. Você tem que ter cuidado, né? Uma sequência dele pode ser um Tiger e um... E um... E um... E um... Dois Tiger Overcats e já vai lá, né? Vamos lá, Mestre Bizon, Mike Bizon... O Bison! O Bison! Eita! O Bison! O Bison! O Bison! O Bison! o tempo aí pessoal, como é que tá? Eita! Eita, rolei! Me agarrou! É, 49, então zeramos aí, quantos segundos, quantos minutos tem aqui? É... 16 de novo galera! 16 minutos cara! 16 minutos! 16 minutos, aquela derrota lá pro... Pro Vega no primeiro round, não deixou baixar, então assim, eu permaneci com o meu recorde, né? 16 minutos, recorde não, com o meu tempo aqui, né? 16 minutos, então deixa o like aí, ó! L... L... I... IK, deixa o like aí, tá pessoal? Poxa, eu achei que fosse menos tempo... Eu perdi um round pro... Pro... Pro Vega, né? E... Aí... Um round pro Vega, baixaria pra 15, pelo menos, né? Mas tá ótimo então, o que importa é a diversão! Espero que vocês tenham gostado, vivam a vida, sejam felizes! E tudo de bom, tá galera? Tchau, tchau!